Prepare-se porque teremos aí uma semana atribulada. Quem assistiu o vídeo de ontem aqui, eu citei aqui que o Procurador-Geral da República se reuniu com o Lula, com o Alexandre de Moraes e com três ministros do STF, o Alexandre, o Gilmar e o Zanin, e também com o Diretor-Geral da Polícia Federal no dia que teve o atentado. Não sabe quem são as fontes, mas em alguns veículos de imprensa disseram que o assunto, exatamente porque teve o atentado, foi o atentado, a reunião tinha sido marcada antes. Depois da reunião, o Alexandre de Moraes, eu mostrei aqui o vídeo, ele fez um discurso duro aí, dizendo que não vai ter anistia pra ninguém, que não vai ter pacificação com impunidade, e cobrando aí os órgãos investigativos pra acabarem logo as investigações, pra que possa punir também aí todos, e não só aí os perrapados. Eis que, nesse fim de semana, saem na matéria aí na imprensa dizendo que o Procurador-Geral da República pediu uma nova reunião com o Lula, com o Alexandre de Moraes e com o chefe da Polícia Federal. O que se diz é o seguinte, o Procurador-Geral da República vai denunciar o Bolsonaro em alguns crimes. O que ele quer saber, principalmente da Polícia Federal, é como vai ficar aí, da Polícia Federal, é como vai ficar a investigação do caso de golpe de Estado, e quer saber aí como é que vai ficar o caos, se vai ter algum caos político, alguma coisa no Brasil. Tudo indica que ele quer saber qual vai ser a consequência da ação que ele tomará. A ação deve ser a denúncia do Bolsonaro, e há quem diga que ele pode até pedir a prisão do Bolsonaro. Eu vou falar, só o fato do Gonê levantar aí do berço esplêndido, já é pra gente comemorar. Tava aí dormindo, deitado eternamente em berço esplêndido, não fazia nada. Primeiro, ele disse que esperaria o caso das joias ali, o indiciamento, pra fazer a denúncia. Teve o caso das joias, Bolsonaro foi indiciado em julho, aí, passado aí um mês, um mês e pouco, começou o período eleitoral, e ele falou, não, vou esperar a eleição. Aí chegou outubro, ele falou, não, não, era o segundo turno da eleição, gente. Pô, pra não fazer aí o ambiente político ficar ali nebuloso durante o período eleitoral. Não quero ali fazer com que depois, se alguém for eleito, ou deixar de ser eleito, culpe uma ação minha. Tá. Passado o segundo turno da eleição, ele fala que, não, eu tô esperando o fim da investigação de golpe de Estado. E aí a Polícia Federal vai falar, olha, achamos novas mensagens aqui, que são provas aí, em contestes contra o Bolsonaro. Tavam no celular do Tenente Coronel Cid, por isso precisamos de mais tempo pra investigação. Aí fica naquela, pô, o crime das joias aí já poderia ter sido denunciado. Não foi porque, ah, vou esperar porque eu quero ter um panorama, eu quero olhar de cima, assim, todos os crimes, pô, peraí, né. Enquanto isso, os bolsonaristas cada vez mais empoderados, inclusive aí cometendo ataques terroristas. E bolsonaristas, parlamentares bolsonaristas viajando aí pros Estados Unidos, e dizendo pros parlamentares americanos confrontarem as urnas do Brasil. Semana passada, um vereador de Arlington, no Texas, mandou aí uma carta pro Donald Trump, dizendo que as urnas do Brasil são passíveis de serem fraudadas. Ele fez isso ali, após uma reunião com o Eduardo Bolsonaro. Ou seja, o que o Eduardo Bolsonaro tá falando sobre as urnas do Brasil para parlamentares de outros países? E o que faz com que ele se sinta tão empoderado a ponto de cometer esses crimes? Pois bem, é o fato de que tá todo mundo impune. Todos estão livres, leves e soltos. Tá na hora de começar a prender os chefões. Pois bem, essa semana aí foi divulgado que a Polícia Federal conseguiu mensagens e que, aí foi a que eu realmente falei, pô, finalmente uma coisa pra comemorar. A delação do Tenente Coronel Cidio pode ser anulada, pode ser revista. Ela não vai ser anulada, as coisas que ele falou não serão anuladas. O que vai ser anulado é o termo da delação, que foi assinado ali pela Polícia Federal, que dá benefícios ao Tenente Coronel Cidio. Ou seja, ele vai voltar pra jaula. O Alexandre de Moraes convocou o Tenente Coronel Cidio pra um depoimento nessa terça-feira de manhã. Ele já pode ser preso terça-feira de manhã. Lembremos, a última vez que ele deu o depoimento, ele saiu preso. Deram voz de prisão e ele desmaiou. Foi isso que aconteceu com o Tenente Coronel Cidio. Desmaiou aí o oficial aí, que dizem que era o melhor aí das Forças Armadas, o mais prodígio, o primeiro da turma, o mais bravo das nossas Forças Armadas. Desmaiou ao ser aí confrontado com a realidade de que seria preso. Pois bem, o que acontece é que agora espera-se que a delação do Cidio ou aumente muito, ou que seja cancelada. Eu vou falar, o tanto de prova que já tem, cancela logo a delação. Cancela e prende. Porque se ele faz a delação premiada, um dos principais bandidos do Brasil, que é o Tenente Coronel Cidio, vai ficar livre, leve e solto. O pai dele, que é o General Cidio, fica livre, leve e solto. A esposa dele, que ajudou a organizar ali os acampamentos golpistas, fica livre, leve e solta. Não. Pra que que vai deixar três pessoas soltas? Isso já tá provado, mais de uma vez, que ele falou o mínimo possível na delação. Já tá provado, foi provado uma vez, ele foi preso. Aí ele adicionou coisas à delação. Aí foi solto, refizeram a delação, ele foi solto. Tá. Aí agora se prova que mensagens que ele apagou do WhatsApp dele, essas mensagens foram recuperadas aí pela Polícia Federal, e provam muito mais coisa. Muito, muito mais. Dizem até aí que tem aí, batom na cueca do Valdemar Costa Neto. Ficou ruim pro Valdemar Costa Neto, é outro que deve ser enjaulado aí muito em breve. Pois bem, anula logo a delação. Ah não, mas é que se ele falar mais, pô, olha, já tem prova. Tem uma hora que você já tem tanta prova disso, que você ficar continuando a investigação, pra provar um pouquinho mais a coisa que já tá provada, olha, só demora mais. E essa demora só serve à impunidade. Cada dia que demora mais é um pouquinho a mais de chance de que esse pessoal saia todo impune. Teve um jurista aí do grupo Prerrogativas, que deu uma entrevista no Brasil 247, ele falou, olha, até o momento não tem nenhuma, mas nenhuma, nada, nenhuma sombra de dúvidas de que eles serão todos punidos. Mas não tem nenhum indício, por menor que seja, de que isso não vai dar em nada, de que vai ter algum tipo de pizza. Não, tem a demora aí dos órgãos investigativos, porque eles estão investigando, mas não tem nada que indique que não vai dar em pizza. Diz aí o jurista do Prerrogativas. Eu posso falar aqui o que tá saindo na imprensa. O Paulo Goner terá uma reunião agora, outra reunião, a primeira foi aí contaminada, entre essas, porque só se falava aí do atentado em Brasília, mas vai ter outra reunião aí pra falar aí das denúncias que fará com o Bolsonaro. Eu não sei porque causa motivo, razão ou circunstância, ele chamou o Lula também pra reunião. A reunião poderia ser entre ele, Alexandre de Moraes e chefe da Polícia Federal. Mas ele também chamou o Lula pra essa reunião. Não tá confirmado aí se outros ministros da STF estarão, mas o que se sabe é que isso é por conta das investigações que estão aí em curso. A Polícia Federal também descobriu aí, no caso da ABIN, provas aí do celular do tenente coronel Cid, de que o Ramagem sabia sobre a espionagem que tava acontecendo. Por isso o Ramagem foi chamado a depor, faz duas semanas. O que saiu depois do depoimento do Ramagem, eu nem fiz vídeo aqui, porque ele foi depor, e aconteceu um monte de coisa, foi no dia da vitória do Trump. E aí, o Ramagem foi depor, e o que saiu do depoimento dele foi que as respostas dele não convenceram nem um pouco os policiais, não ficaram convencidos de nada. Ele disse que não sabia, as partes que não tem como ele falar que não sabia porque ele é confrontado com provas, ele disse que não tinha nada de ilegal, só que a polícia sabe que era ilegal. A parte que a polícia não o confrontou, ele fala sempre que não sabia. O fato é que esse esquema do Ramagem era comandado não só por ele, mas também pelo Carlos Bolsonaro. Lembre-se, o Carlos Bolsonaro é quem teve ideia de ABIN paralela. O Carlos Bolsonaro é que chegou a falar aí algumas vezes que queria contratar o Pegasus, que era o super aparelho israelense de invasão de celulares. O Carlos Bolsonaro é quem idealizou tudo isso. E lembremos que o Bebiano, que foi ali o coordenador da campanha do Bolsonaro, ele delatou o Carlos Bolsonaro numa entrevista ao Roda Viva. Ele falou que o Carlos Bolsonaro queria fazer uma ABIN paralela. No mesmo dia, ele também falou na entrevista que o caso ali, Adélio, foi culpa do Carlos Bolsonaro. Duas semanas depois, o Bebiano infartou. Muita gente diz que ele foi infartado. Infartaram o Bebiano, né? Tem aí como fazer uma pessoa ter infarto. Então, alguns dizem que foi só uma coincidência, outros dizem que foi aí um crime contra o Bebiano, mas a versão aí, o que se tem aí, é que ele infartou e faleceu. O que se sabe é que teve realmente a ABIN paralela. O Carlos Bolsonaro é extremamente ligado ao Ramagem. A Polícia Federal encontrou um computador da ABIN num assessor do Ramagem, na casa de um assessor do Ramagem, que tem mensagens com o Carlos Bolsonaro. E a Polícia Federal encontrou mensagens do Carlos Bolsonaro com o Ramagem. Será que o Procurador-Geral da República não vai primeiro pegar o Carlos pra depois pegar o Jair? Não sei. Seria até lógico, né? Antes de prender o chefão da quadrilha, prende o filho dele, que é um dos chefinhos da quadrilhinha. Por quê quadrilhinha? Não, é um quadrilhão mesmo. Por quê? Porque o Carlos Bolsonaro era chefe de algumas partes ali da quadrilha bolsonarista. O chefão mesmo é o Bolsonaro. Prende ele, não tem foro privilegiado, por que não tá preso? O Ramagem, a gente sabe que ele é deputado federal, e hoje pra prender uma excelência, uma vossa excelência, né, deputado federal, é um parto, daqueles partos difíceis, que tem que prender, aí depois que prende, tem uma votação na Câmara dos Deputados pra ver se mantém a prisão ou não. Se a prisão é justificada, é constitucional, entre aspas. Tentaram até soltar os assassinos da Marielle. Num cenário desses, em que o bolsonarismo tem maioria na Câmara, o Alexandre sabe que se ele prende o Ramagem, o Ramagem é solto depois, e o Alexandre sai mais fraco disso aí. Sai ali, ó, o Congresso Nacional tá barrando isso, e aí a narrativa dos bolsonaristas de, olha, perseguição, eles chegam lá nos Estados Unidos e falam que o Congresso Nacional do Brasil mandou soltar o parlamentar que o juiz do Lula, que é como eles falam, mandou prender, olha só. E por mais que pra gente esse discurso pareça, parece não, é extremamente golpista e pareça bem burro o discurso, pra alguém que não tá no Brasil, você vê, ó, que coisa, imagina a Venezuela, um juiz da Venezuela mandou prender um deputado anti-maduro, e aí depois o Congresso Nacional da Venezuela mandou soltar o cara falando que é perseguição do juiz do Maduro. Todo mundo ia acreditar, alguém não ia acreditar. Muita gente até de esquerda fala, nossa, esse Maduro é um ditador. É isso que eles querem fazer com o Lula. Falar que o Lula e o Alexandre são ditadores. Só que aí, no discurso deles, eles ainda colocam facções criminosas no meio, falam que é uma narco-ditadura e tudo mais, mas essa é a narrativa. Agora, o Carlos Bolsonaro não tem foro privilegiado, então, será? Não sabemos. O fato é que terá aí essa nova reunião, o bolsonarismo está apavorado, eles estão bem, eles estão bem apavorados desde que teve o atentado, por quê? Nos grupos bolsonaristas, saiu uma matéria na imprensa mostrando que o Gustavo Gueia, alguns senadores bolsonaristas estavam discutindo, falando, pô, agora o projeto de anistia foi pro espaço, agora já era. Eu peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou. eu peço a sua inscrição no canal, Obrigado.